Todo ano eu e minha mãe temos a tradição de visitar as decorações de Natal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas decorações de Natal que encontramos por São Paulo. Esse espaço da Oboticário fica ao lado do Shopping Cidade São Paulo. Essa decoração maravilhosa de Natal é do Shopping Iguatemi Alphaville. Como eu amo essa época do ano! Onde será que estava o Papai Noel? E essa é a decoração do Shopping Paulista, que estava incrível! Olha que lindo esse presépio! A decoração do Shopping Cidade São Paulo foi em parceria com o filme Wish da Disney. Por isso, a decoração era em tons de prata e azul. Essa decoração é do Shopping Eldorado. Lá tinha espaços interativos para que os clientes pudessem aproveitar. E por último, essa é a decoração do Shopping Iguatemi Faria Lima. E por último, essa é a decoração do Shopping Iguatemi Augusto. O meu nome nu no excelência de tirar na verdade. Obrigado.